Olá, estudantes! Gostaria de explicar de uma forma melhor para vocês Page 104 Students Book Exercise 1 Simple Past Irregular Verbs Apesar dessa matéria ser específica aqui do curso do PS Great Time 1 Ele também é objeto de estudo do sétimo ano Então, aqui nós estamos falando de Simple Past Usando verbos irregulares nesse caso aqui O Exercise 1 vai trazer para nós o verbo Run Que é o Zero O Number 1 é o Put O Number 2 é o Come O Number 3 é o Fall O Number 4 é o Find E O Number 5 é o Get Agora, vamos encontrar a past tense Toda essa coluna aqui está no Present Agora, nós vamos colocar todos eles no Simple Past No passado simples Para fazer frases afirmativas Sem o uso de auxiliar no passado Ok? O verbo Run Run Só muda a escrita Put Vai ficar Put Sempre Put Put Só pelo contexto Para eu saber se é Present Ou se é Past Come Came Fall Fell Find Find Vai ficar Found Get Vai ficar Got Ok? Very good Let's see The other verbs Number 6 Verbo Give 7 Verbo Go 8 Verbo Know 9 Verbo Make 10 Verbo See 11 Verbo Take 10 Verbo See 11 Verbo Take 10 Passado do give, gave. Passado do go, went. Passado do no, new. Passado do make, made. Passado do se, só. Passado do take, took. Tô tentando deixar retinho o celular, tá? Agora que nós já fizemos, colocamos todos eles no simple past, vamos revisar a tradução, o significado de cada um desses verbos aqui, pra vocês estarem revisando. Verbo run, correr. Put, colocar. Come, é o verbo vir. Vem, né? Fall, cair. Find, encontrar. Get, é o verbo pegar, mas pode significar várias outras coisas, depende do contexto daí no caso, né? É um verbo muito flexível, eu diria. O give, aqui, vou trazer pra cá. Verbo dar. Verbo ir. No, saber. Make, é o verbo fazer, preparar. Opa! E o se, é o verbo ver. E o take, é o verbo tomar, pode ser levar, mas não é o tomar, de tomar, de beber, que é drink, tá? Beber alguma coisa no sentido de estar engolindo alguma coisa, é o verbo drink. Vou colocar aqui, vou acrescentar, drink, que no passado é drunk, que é o verbo beber, tá certo? Eu espero que aí nós possamos estar revisando alguns verbos irregulares, o significado deles e o passado de cada um. Eu vou voltar na parte 2 fazendo exemplos de colocações desses verbos e com o auxiliar, ok?